Como corrigir desníveis em gramados desse estilo aqui ó, chega aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês aqui Esse gramado aqui eu apliquei um herbicida, que era pra ter matado só os matos da calçada Graças a Deus matou tudo lá, só que teve um imprevisto, tava ventando muito no dia e caiu aqui pra cima da grama Então, como vocês podem ver aqui ó, ele tá desnivelado ali com a calçada E eu sou perfeccionista pra caramba, eu quero subir ele pra lá Então já juntou o ultiagradável aqui, vamos subir ali e nivelar Tem dois tipos que dá pra vocês fazerem aqui Nesse caso, como essa grama aqui morreu toda nesse pedaço aqui E ela era muito mais baixa que o nível da calçada Eu vou arrancar ela e vou replantar ela subindo de altura, beleza? Então eu coloco o composto por baixo, beleza? Eu coloco o substrato por baixo e planta ela já do nível da calçada E vou mostrar aqui pra vocês também como que dá pra vocês fazerem a cobertura e nivelamento Quando é só ondulações assim, que daí você não precisa arrancar tudo, beleza? Se você quiser pular já pra parte que eu já começo nisso Vai adiantando o vídeo, sem encher o saco, beleza? Sem frescura, moço, tem gente que é reclamando demais Só pula pra parte que você quer ver Porque eu vou filmar aqui fazendo um pedaço desses coroamentos aqui Tá? Que é arrancando a grama Fazendo o coroamento nesse negócio aqui E cortando a grama, beleza? Então se você quer pular pra parte já que vai só pro nivelamento direto Só adianta o vídeo, beleza? Não fico chorando de tudo na vida Vamos lá, roda aquela intro aí Que eu nem tô rodando mais intro, né? Mas vambora pro vídeo então, que hoje eu tô sozinho Eu e Deus aqui E eu vou agilizar o serviço rapidão, beleza? I'm gonna be longin' Oh, I'm gonna get it someday I'm gonna be longin' Oh, I'm gonna get it someday Oh, I'm gonna get it someday I'm gonna be longin' Oh, I'm gonna get it someday Oh, I'm gonna get it someday Vamos lá pessoal, eu cortei aqui a grama toda Acabei de plantar aqui umas mudinhas de grama amendoim Olha que já deu uma cara bem melhor Bem simples né Agora é só deixar fechar aqui E a chuva vai cuidar de tratar do resto Beleza E vamos lá para a parte do desnível Olha que bonitinha essas bordinhas na régua Nossa senhora, o pai caprichou demais Sobrei umas folhas secas lá para o fundo Beleza, deixa eu mostrar de perto aqui para vocês Olha lá, umas folhas secas para o fundo Para ajudar a segurar a umidade Não deixei elas bem aqui na ponta Porque fica feio, dá a impressão de que está sujo Então eu joguei lá para o fundo Que fica mais mocadinho E o restante do excesso de folha Mandei para trás Porque aqui atrás é uma florestinha Vamos para a parte do desnível Que eu sei que é isso que você quer ver Pessoal, quando é assim de arrancar Então eu vou começar arrancando com a enxada Tudo bonitinho Até mais ou menos aqui Que daqui para frente Daí eu vou cobrir com terra por baixo Para poder chegar no nível daquela calçadinha lá Beleza? Aqui assim, agora que eu cortei Não sei se vai dar para ver Aqui assim é um pouco fundo Aqui nesse lugar especificamente Que é fundo Eu não sei se dá para vocês verem na câmera Mas eu cortei aqui a grama E eu consigo ver Beleza? Eu não sei se vocês vão conseguir E é esse tipo de desnível aqui Que a galera tem mais dúvida Pô Rafa, está com a ondulação para baixo Esse daqui é o mais simples de fazer E quando é pouquinha coisa Vocês vão resolver Eu vou falar o material e tudo que vocês vão usar Beleza? Já vou adiantar A areia média E composto orgânico Essa grama é uma grama Que está enraizadona Bonita Igual está aqui assim Beleza? Vocês podem usar só a areia média de construção mesmo Se for com um lugar que a grama está meio ralinha Falhada assim Não usa só a areia média não Daí é melhor você fazer a primeira cobertura Com composto orgânico E daí as próximas Depois que a grama subir E fechar bastante mesmo ali Aí você vai completando com a areia média Porque a areia média Ela não tem nutrientes Ela não segura umidade Ela é só para ir subindo o solo ali De uma forma que não vai compactar Com terra preta a gente não faz isso Porque a terra preta ela compacta Com o passar do tempo com pisoteio E ela traz ervas daninhas Na maioria dos casos traz Beleza? Porque a terra preta não passa por compostagem E... É isso Vocês vão continuar entendendo Com o passar do tempo aqui Beleza? Deixa eu fazer aquele cantinho ali Depois a gente vem para cá Igual eu falei Você está com pressa? Vai pulando para a parte que te interessa Fechou? Deixa eu acelerar aqui o negócio aqui Pessoal Eu revirei aqui tudo agora com a enxada E daí vocês vão ver que fica bastante Gomo desses aqui, né? Bastante torrão de grama Então o que eu vou fazer? Eu bato bem aqui esses torrões Para aproveitar um pouco da terra Que já está aqui Para facilitar de subir Eu trouxe só dois sacos de terra aqui Não sei se vai ser 100% suficiente Então eu vou aproveitar bastante Da terra que está aqui Faço uma camada com a terra boa E daí a gente planta aqui Beleza? Como aqui são só dois, três metros E não tem muito pisoteio nessa área Eu estou usando a tal da terra preta mesmo Se der erva daninha Depois eu combato A dois metrinhos só Eu posso arrancar tudo Agora se eu tivesse que plantar Esse grama todo aqui inteira Ia ser na areia e composto orgânico Beleza? Essa grama aqui foi plantada em terra preta E quando eu comecei a fazer ela Já era assim E não fui eu que plantei isso daqui Não fui eu que implantei esse jardim Desde então a gente começou muito No combate de controle com ervas daninhas Tá? A gente teve que aplicar gramix A gente teve que fazer controle manual A gente teve que fazer cobertura de grama A gente teve que fazer adubação Então esse é o efeito colateral De quando vocês plantam na terra preta Tem muita probabilidade de dar ruim Com o passar do tempo A longo prazo E aqui eu vou pegar Esse pedacinho só com terra preta Beleza? Se vocês querem ver Como que planta grama Da forma certa Bate aí no Google Como plantar grama Bate no YouTube Tem uma aula minha De mais de uma hora completa Onde eu plantei grama na prática Explicando todo o passo a passo Se você tiver com preguiça De ver isso Eu não posso fazer nada Se der o trabalho de procurar Beleza? Eu já gravei lá de graça E aí Eu já gravei lá de graça Pessoal Tirei aqui E daí vocês podem ver Que a terra Com o tempo Ela vai se descompactando Parece que aumentou A quantidade de terra Que tinha Então aqui o que eu faço Tem uma paredinha aqui Tá vendo? Eu puxei aqui com Com a pazinha Com o sacho coração Aí ficou uma paredinha Aqui vai vir uma camadinha De terra preta Que é a que eu vou usar ali E depois já vem A livra da grama Beleza? Lá Eu já fui puxando a terra E assentando Tá vendo que tá uns 3, 4 dedos Pra baixo ali Daí eu vou Pisar um pouquinho nela Deixa ela compactar O que tem que compactar já Daí eu pego a terra boa ali Entendeu? A terra que eu trouxe nova Eu trouxe um saquinho De composto orgânico também Que é onde eu vou mostrar A cobertura ali Daí eu coloco Nivelo Piso um pouquinho mais também Já venho com a placa por cima Não vou usar NPK Não vou usar calcário Não vou usar nada Só colocar e plantar Beleza? Quando é um plantio De uma grama inteira Daí vale Fazer a correção do pH Pra balancear ele Que é usando calcário Fazer o NPK 4148 Mas aqui é só Um pequeno espaço Pra gente corrigir aqui Beleza? Ó pessoal Tá preparado aqui Pra receber a grama Beleza? Tem só aqui um pedacinho Três dedos Mais ou menos Que é onde a grama vai vir E daí ela completa Vou puxar um pouquinho mais pra lá Aqui também ficou quatro dedos Eu puxo mais um dedinho de terra ali Com o próprio rastelo mesmo Eu puxo pra lá E lembrando que Aqui tem que ficar muito bem emendado Pra não dar aquela diferença gritante Beleza? Vai ficar uma marca aqui Vocês vão ver que fica estranho Mas depois fecha Depois a gente vem com um composto orgânico Ela acaba se emendando E some um pouquinho a diferença Mas é um longo prazo aí Beleza? Aqui ó Três dedinhos Agora eu vou vir com a placa de grama Que só a leiva ela já completa ali E fica da altura da calçada Vai ficar ó Daquele jeito Rapaziada Então aqui eu completei Com uns pedacinhos de grama Do monte que tava ali O que tava mais bonitinho Eu coloquei aqui no meio E fechou Mas faltou esse tapetinho aqui Beleza? Que eu calculei que três metros É o suficiente e não foi Mas olha ali ó Uma emenda bem discreta Claro que dá pra ver nítido Onde foi emendado Mas olha lá ó Nivelado ó Se eu mostrar pra vocês de longe aqui Olha o acabamento que dá ó Olha só como é que não tá bem mais bonita a grama Não sei se vocês perceberam isso Mas eu com o olho nu aqui Eu consigo ver E aqui sim Tá mais fundinho ó Aqui é onde que tava aquele monte De terra Aqui tá mais fundo Ali tá um pouquinho mais fundo também Então agora eu vou ensinar pra vocês Aquela parte lá de Corrigir o desnivelamento Com Corrigir É corrigir o desnivel Tô até me bugando aqui a cabeça Eu tô com fome Já é 1h40 já E daí eu vou pegar aqui O composto orgânico E espalhar um pouquinho pra vocês E vou explicar como que é esse processo Assim quando não é pra arrancar E corrigir Beleza? Vamos lá Ó pessoal Aqui tem um desnivel Que eu não sei se ali vocês conseguem ver Porque a câmera não vai descer mais assim Por causa do tripé Que tá aqui preso nela Mas ali tem um buraquinho É uma descida Beleza? Vocês verem aqui a mão descendo Ali já é uma descida É um desnivel Então Eu vou usar aqui composto orgânico Não tô fazendo propaganda de marca nenhuma aqui Não faço ideia quem é o dono dessa marca aqui Mas qualquer composto orgânico Vocês podem usar Misturado com a areia média de construção Rafa, que tipo de areia? Tem que ser lavada e tudo? Cara, vai no material de construção E fala assim Ó, eu quero 3 sacos de areia média de construção Você vai ver lá que vende geralmente Saquinhos de 20kg Aqui em Curitiba Na data de hoje 2021 ainda Dia 29 de dezembro Custa cerca de 5 a 10 reais No máximo um saco de areia média É muito mais viável do que o composto orgânico Mas O que eu faço quando eu quero que renda bastante? Eu pego pra cada saco de composto orgânico Você não precisa achar esse aqui específico Pode ser composto orgânico Ou condicionador de solo Condicionador de gramado Você pega aquilo Mistura pra cada saco desse aqui Até um 5 Ó, um saco desse aqui Você vira Você pode virar 5 sacos de areia Do mesmo tamanho Misturar tudo E fazer a cobertura no gramado Que dá muito boa também Beleza? Lembrando aqui Eu sempre falo Quando for cobrir gramado Tá vendo aqui ó A terra preta Olha o foda Eu coloquei Daí eu pisei em cima dela Uma vez aqui Já compactou Já vira essa argila aqui Essas pedrinhas Isso que é a treta da terra Isso é a treta da terra preta Mas o composto orgânico A gente joga E passa a mão assim ó Em cima da grama Até que desça pra raiz Isso daqui é a cobertura Daí vai levantando o solo Vai levantando no corte de grama também Até que chegue no nível que vocês querem Beleza? Então eu vou espalhar aqui É muito simples Lembrando que Vocês viram que não pode cobrir a folha inteira né? Então vocês vão ver que às vezes Vocês vão ter que esperar um processo de longo prazo Você vai ter que fazer um mês Aí depois de uns dois meses Você vai e cobre mais um pouco Depois cobre mais um pouco Mas nunca pode ser o suficiente Nunca pode ser mais areia Mais composto Substrato em geral Nunca pode tampar 100% a grama Então você coloca Deixa a pontinha da folha aparecendo Aí você cobriu Espera aquela folha toda subir Depois que ela toda subiu de novo Aí você joga mais uma camada de areia Com composto orgânico Aí vai subir mais um pouquinho Até que chegue da altura que você quer Você só não pode querer ser apressado Ansioso Querendo fazer tudo de uma vez Só cobrir a grama inteira Tampar ela Porque você vai abafar e vai matar ela E vai nascer mato no lugar Beleza? Então é muito simples Eu vou espalhar aqui Vou passar com o rastelinho E daí Vamos embora pra casa Almoçar 1h40 Eu podia ter terminado isso aqui faz hora Então só deixa o teu like aí Como gratidão Se esse vídeo te ajudou Fechou? Se você também não quiser deixar o like Deixa o dislike Mas é importante que você não seja neutro Então tá feita aí a cobertura Não mudou muita coisa E é assim mesmo o processo Tá? Olha aqui ó Que as folhinhas da grama estão todas aparecendo Falta regar ainda Então eu levei em consideração Que ela vai descer um pouquinho mais E esse é o processo Daí espero ela subir Que ela vai subir bem aqui Depois que ela subir A segunda cobertura Já vai tá mais suave Que ela vai tá mais autona assim ó Aí eu posso fazer uma cobertura mais profunda Sabe? De uns dois dedos já Espera ela subir ainda mais Aí você corta Faz a cobertura Esse é o processo Entendeu? Aqui agora eu acho que dá pra vocês verem né Como que tá desenvelado aqui ó Como que aqui dá um buraquinho É a diferença de onde foi plantado aqui Beleza? Eu deixei aqui nas emendas também um pouquinho E é isso aí ó Cobrir aqui onde tava mais seco E agora é só esperar Até o mês que vem já sumiu os compostos aqui Não dá nem pra ver mais Lá também Vocês podem ver ó Engoliu O composto E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Continua me acompanhando aí no Instagram Nas outras mídias sociais Pra vocês verem o resultado de várias transformações Como essa E é nóis Fé em Deus Feliz ano novo pra todo mundo Feliz Natal que já passou aí Que seja muita bênção Muita paz Prosperidade E eu acho que esse é o último vídeo do ano Vou tentar postar hoje ainda E é isso velho Quero tudo de melhor pra vocês Sejam de muita vitória e conquista Se você recebe bênção Só Comenta aí Eu recebo Comenta aí Não é pra me aumentar o engajamento não Só pra verbalizar alguma coisa aí De bênção pra nossa vida Fechou? É nóis Não é pra me aumentar o engajamento não